Olá, muito bem-vindo ao nosso Aromarinho da Arte. A gente já está aqui preparado para ter um momento com pintura hoje, muito especial, para que você possa fazer uma linda caixa para guardar material, às vezes também poder organizar e quem sabe você presentear alguma pessoa especial. Hoje vamos trabalhar com estêncil, tem várias coisas que a gente vai descobrindo aos poucos e vamos ensinar então para trabalhar um pouquinho com sombras, com luz e fazer essas lindas margaridas que eu tenho aqui do meu lado. Olha que bonita que ficou essa caixa, você vai misturar um pouquinho de estêncil, um pouco de letras, as flores também que podem ser essas margaridinhas como alguma outra flor que você goste, então a gente já vai te animando para que não perca o programa de hoje, porque realmente tem coisas bem bacanas e passa muito rápido o nosso tempo. E também essa é uma técnica que distrai, que você pode curtir, então eu te animo para que tente ali em casa, é bem fácil você vai acompanhar o nosso passo a passo hoje aqui no programa do Armarinho da Arte. E eu quero já convidar você que está sempre ali acompanhando através das redes sociais, no Face, no Instagram, Armarinho da Arte, você sempre tem foto, tem também comentários, sugestões e claro, aqueles amigos que fazem artesanato também podem entrar em contato e mandar foto do que vocês fizeram, a gente curte demais e compartilha com aqueles outros que estão acompanhando ali. Entra também no nosso blog e você acompanha a lista de materiais, todos os vídeos do programa para você na novotempo.com.br Armarinho da Arte. E agora acompanhamos lista de materiais, pega lápis e papel, que já já te passo o que você precisa para fazer o trabalho de hoje. Para fazer a caixa oval com estêncil, você precisa caixa de MDF, tintas nas cores sombra queimada, branco, verde água, mineral, verde pistache e verde oliva, amarela e vermelha. Pincel broxinha, pincel broxinha pequeno e grande, pincel filete, rolinho de espuma, pote com água, lixa número 400, estêncil de margarida, arabesco, folhas e palavras. E também verniz acrílico. Muito bom, já estamos aqui prestes para começar a nossa pintura. Já vou colocar o meu avental para poder trabalhar tranquila e não correr risco de sujar a roupa, como a gente sempre fala, né? Também encapa a mesa ali, coloca todo o seu material à mão, coisa que você sente e possa curtir esse momento, tá? Eu tenho aqui várias peças mais preparadas para que a gente possa fazer o nosso trabalho e não demorar muito. E o que eu tenho aqui é a nossa caixa oval. Eu já trouxe encaminhada, porque não tem segredo para você pintar a madeira, o MDF, é bem fácil, já temos feito bastante aqui no nosso programa. Mesmo assim, vou dar só para quem nunca fez, às vezes precisa lembrar um pouquinho. Para passar a tinta acrílica ou a tinta PVA, como você conhece também, sempre a gente passa várias de mãos, né? Porque nesse caso o mineral é bem clarinho, mesmo assim o verde é água também, então vou precisar de várias de mãos. E eu vou pegar o rolinho de espuma. Uma vez que passei a primeira de mão, você vai deixar secar. Quando está bem seco, você vai pegar o seu rolinho de novo. Vai passar desse jeito aqui, para que ele distribua bem a tinta, né? Então trabalha ele para que fique uniforme. E quando você sente que já está todo o rolinho bem molhado com a tinta mineral, você vai passar aqui. Para trabalhar com estêncil, a gente sempre procura que a superfície fique bem lisa, sabe? Para que possa até trabalhar melhor a sombra, fica mais bonito e tal. Então o que eu faço sempre? Eu lixo depois que já passei umas três de mãos, pelo menos, de tinta mineral. Depois que você lixa, que a superfície fica mais lisinha, aí passo uma última de mão com o pincel. Então fica mais fácil para a gente trabalhar, certo? Aí enquanto essa vai secando, eu vou passar aqui nessa outra, vou pegar um outro rolinho, coloquei a tinta verde água. Tá usando muito essas cores, assim, diferentes. Fica bem bonito também. É legal para a gente misturar essa tinta com algum toque de rosa. Fica bem bonito. Hoje eu fiz mais pelo branco e o amarelo, que são as margaridinhas, mas aí você pode brincar um pouco com suas cores. Tem margarida também meio rosinha, meio lilás, né? Que fica bem bonita. Aí você também pode incrementar, misturar um pouquinho a cor. Você vai passar tudo na volta. Vai passar também na parte de dentro da sua caixa, vai deixar ela bem bonita, pintada. E como sempre, a gente te dá a dica que o secador de cabelo, ele é uma boa ajuda nessa hora para secar mais rápido a tua peça, tá? Eu vou ficar mais ou menos por aqui. Falta ainda poder terminar e teria que fazer uma segunda, uma terceira de mão, na verdade. Eu já tinha passado uma. Mas para não perder tempo e a gente focar mais no estêncil, vou deixar por aqui. Como não vou usar mais esse rolinho, vou deixar ali na água, porque senão a tinta depois seca e o que acontece? Vai ficar... O rolinho vai ficar duro, não vou poder usar mais. Então, para eu começar a pintar aqui, vou secar um pouquinho com o secador. Vou secar um pouquinho com o secador. Quando eu vejo que já está bem sequinho, você confere se precisa passar mais uma de mão de tinta. Lembra da dica que eu te passei? Lixa rapidinho com a Lixa 400 e depois você passa uma última de mão com pincel, um pincel macio. Eu não vou fazer agora, porque como eu falei para vocês, eu quero focar já mais na pintura do estêncil. Então, o que a gente faz? Primeiro, eu vou usar um estêncil da Margarida, que ele está em pezinho, né? Então, ou eu posso fazer ele desse jeito aqui, ou posso fazer ele desse outro jeito aqui, só que já cortaria algum espaço do meu estêncil. Então, eu optei por fazer assim. Aí, que eu preciso saber o seguinte. Como eu vou trabalhar um pouco o arabesco, eu tenho que saber até onde eu posso trabalhar com o arabesco. Então, você vai trabalhando e depois vai colocando mais ou menos por cima para você ter noção até onde pode pintar, porque senão vai sobrepor muita estampa e vai ficar confuso. Pega uma toalhinha de papel, tá? Ou até se tiver jornal, ou a tua cartolina para trabalhar ali, você pode, para limpar o pincel, tá? O pincel tem que estar bem sequinho. Vou colocar a tinta marrom, ou sombra queimada, como que chama. E eu vou limpar o excesso, tá? Do pincel, deixar ele bem sequinho. Ele vai ficar sujinho, por assim dizer, né? Então, aí, eu vou colocar o estêncil desse jeito aqui, os que estão na borda, eu vou trabalhar, vou escurecer um pouquinho mais. Tá? E aí, a gente vai passando bem por cima. Alguns vão ficar mais clarinhos, outros mais escuros. Eu gostei de escurecer um pouquinho mais os que estavam mais na borda da caixa. Então, eu vou retirar e olha como é que fica, tá? Aí, eu continuo. Vocês veem que o estêncil tem uns quadradinhos. Então, o que eu faço? Esses quadradinhos servem para eu ter uma guia, né? Do meu estêncil. Eu vou colocar até aqui, porque a margaridinha vai chegar... E aqui, eu vou fazer bem de leve, porque pode que a margarida atravesse aí alguma parte, tá? Aí, eu posso fazer o seguinte. Posso encaixar essa partezinha aqui. E, ó. Você já vai com a estêncil de novo. Aqui, já faz... Sempre o pincel eu trabalho com ele em pé, tá? Olha. E aí, foi ficando. Como essa parte está meia... Faltou, né? Um pouquinho na borda ali. Eu só vou colocar em cima. E trabalhar mais um pouquinho o arabesco. Se você quer que ele fique mais claro, claro que também posso fazer isso. Então, você vai trabalhar com ele bem sequinho mesmo. E tem umas letras aqui, que eu achei bem bonitas. Que são palavras... Legais até para a gente passar, né? Aí, tem o livre. Vou molhar um pouco o meu pincel. Para deixá-las um pouquinho mais escuras. Mas não muito. Depois tem... Vamos colocar essa outra aqui. E aí, eu já estaria em condição de colocar a margarida. Porque, se não, tenho medo que não dê destaque suficiente para ela. Tá bom? Aí, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar com esse mesmo marrom, que é o Sombra Queimada. Vai passar toda a margaridinha. E depois, vamos começar a trabalhar com as cores e dar vida à nossa flor. Então, agora a gente faz um breve intervalo. Mas, já te falo, não vá embora. Porque volto já com mais armarinho da arte e mais pinturas no dia de hoje. E aí, o que a gente vai falar com as cores e dar vida à nossa flor. E aí, o que a gente vai fazer? E aí, o que a gente vai fazer?